Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 ou Ender Silva. Hoje eu quero ler para você uma palavra e ela está em Isaías no capítulo 1 e no versículo 17. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. O versículo 19. Meu amigo, para nós recebermos bênçãos de Deus, nós precisamos abençoar vidas. É a lei da semeadura. Para nós recebermos de Deus, nós temos que abençoar pessoas. Não adianta você só querer, querer de Deus. Só querer que as coisas boas acontecem e você só guarda, só guarda e guarda para si. Deus, Ele conhece todo ser humano. Você acha que Deus não vê que você quer ser egoísta, receber, guardar? Se nós recebemos, nós também temos que dar. Se nós queremos coisas boas de Deus, também temos que fazer coisas boas às pessoas. Então, por isso está, ó, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido. Nós temos que ajudar. O que Deus nos dá, temos que dividir com as pessoas. E quanto mais dividimos, mais Deus nos dá. É simples assim. Então, se você quer receber grandes coisas de Deus, você tem que aprender a fazer grandes coisas às pessoas que precisam de você. Você só quer o venha a vosso reino, seja feita a minha vontade. E aí não dá. Você precisa fazer a vontade das pessoas. Você precisa ajudar o órfão, ajudar a criança, ajudar o vizinho, ajudar aquele parente seu que você sabe que ele precisa da sua ajuda, mas você não ajuda. Mas quando você vai orar, você pede para Deus casa, carro, emprego, aumento de salário, você pede saúde, você pede felicidade, você pede alegria, você pede viagens internacionais, você pede um bom casamento, você pede uma casa com piscina, e você pede carros importados. E você sabe que o seu amigo, seu parente está precisando muito de uma ajuda. E você tem para ajudar, você sabe que tem, você sabe que pode ajudá-lo, mas não ajuda. E aí você quer receber de Deus. Você acha que Deus não está vendo o seu egoísmo, a sua ganância? É por isso que você passa anos pedindo. E as coisas não acontecem. E ele diz mais, ó. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Você tem que ouvir a voz de Deus. De repente, Deus já cansou de te falar para ajudar. Dá e ser vos adado. De repente, Deus já cansou de usar pregadores na igreja para dizer dá e ser vos adado. Mas você não dá ouvido essa passagem. E aí diz, ó. E se recusares e fores rebeldes, sereis devorado a espada. Porque a boca do Senhor diz. E Deus está sempre te orientando. Dá e ser vos adado. Mas você não dá. Você só quer o venha a mim e o vosso reino. Seja feita a minha vontade. Assim na terra. Só na terra, meu amigo. O que pode ser feita a sua vontade. Porque no céu é a de Deus. Na terra pode até ser que as tuas vontades sejam feitas. Mas se você não ajudar, Deus não vai permitir ajuda na sua vida. Se você não ajudar o teu parente, o teu irmão, a tua mãe. Seja lá quem estiver precisando de você. O vizinho. Qualquer pessoa. Se você não estender as tuas mãos. As mãos de Deus estarão fechadas para você. Não adiantará você orar. Me dá, me dá, me dá. Porque não vai vir, meu amigo. A lei da semeadura, ela é fiel. Uma terra só te dá. Só te dá o alimento se você joga a semente. Uma terra só produz se o agricultor semear nesta terra. Caso contrário, meu irmão. Você não vai conseguir vencer. Você precisa abrir as tuas mãos para o próximo. Você precisa abrir as tuas mãos para as pessoas que precisam do pouco que você tem. Se você quer ganhar mais, você precisa desapegar. Você precisa ajudar as pessoas que estão ao seu redor, precisando tanto da sua ajuda, ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.